Uma decisão do ministro Moraes recai então sobre Jair Bolsonaro, na verdade, sobre investigações a respeito de Jair Bolsonaro, não de uma, de várias. E diante desse panorama, muita coisa pode acontecer. Alguns sinais são desenháveis, outros previsíveis, alguns prospectáveis, outros não se faz nem ideia do que é que vai rolar. A Procuradoria-Geral da República está ali salivando, doida para poder processar e denunciar Jair Bolsonaro. Mas para isso, precisa então que a Polícia Federal simplesmente conclua o que tem que concluir, faça seu trabalho, bem ou mal feito, mas que isso tenha um fim. Acabe, mande para a Procuradoria todas as peças necessárias. Diante de tal cenário, nós vemos, então, uma clara, pelo menos ao meu ver, perseguição contra Jair Bolsonaro. Que além de alegações infundadas, além de acusações e delações de traidores, digo, delações, não, incriminações, mentiras contadas sobre o capitão. E aqui ninguém é criança, não vê que essa história, ai, foi pressionado, foi tomado, por isso que ele mentiu e incriminou o inocente como Bolsonaro. Essa conversa, pra cima de voar, ai, irmão, não cola. E é sobre isso que a gente vai trabalhar a partir de agora. Então vem comigo, respira fundo, que o show começa agora. Curte, comenta, compartilha. Deixe seu comentário bem bonitão aí, respondendo a seguinte pergunta. Eu quero saber. Meu amigo, minha amiga, você acha que uma pessoa que trai um homem honesto como o ex-presidente Bolsonaro, imputando-lhe crime, acusando, incriminando de coisas que ele não fez, pra poder melhorar a própria situação, é uma pessoa inocente, ainda que sob pressão ou tortura, qualquer coisa que seja? Você acha que é uma pessoa que merece amor e carinho, devoção, ou você considera um traidor que incriminou um inocente como Bolsonaro? Responde pra mim. E lembra sempre, meu amigo, minha amiga, nesse mundão grandão de meu Deus, nós não temos, eu não tenho, financiamento de ONG, não tenho financiamento do colarinho branco, de empresário, multinacional, governo estrangeiro, não tenho financiamento de governo nacional, dinheiro público, de nenhuma instituição, nenhum ser humano, ninguém. Então, a única contribuição, a única colaboração que eu peço aqui e conto é com a colaboração de vocês, através do Pix, que tá na sua tela, a partir de agora. Qual que é a chave Pix? Não é o CPF, não é o CNPJ, nem é o telefone. A chave Pix é o e-mail doimaurofagundes, arroba gmail.com. Mauro, quanto eu devo doar? Quanto eu faço de colaboração, de contribuição? Um centavo? Tem gente que doa dois centavos, vinte e dois centavos, dois reais e vinte e dois centavos, e assim vai, fazendo a menção ao ex-presidente Jair Bolsonaro na campanha de vinte e dois. Então, o pessoal trabalha muitas vezes assim, faz uma colaboração aqui, outra ali, seu um centavo faz toda a diferença, porque é mais uma pessoa apoiando, ainda que moralmente, o trabalho que eu desenvolvo aqui no canal. Show de bola? Então, doimaurofagundes, arroba gmail.com. Meu muito obrigado a você que já contribuiu, que vai contribuir de novo, que contribuirá pela primeira vez, ou mesmo aquele que só vai dar um apoio moral com um centavo. Meu muito obrigado, meu irmão. Então, o ministro Moraes deu um prazo para a Polícia Federal concluir o inquérito contra Bolsonaro. O prazo é de sessenta dias para que, então, seja concluído o inquérito que investiga aquele tal do suposto golpe, supostamente ocorrido, em dois mil e vinte e dois, pós votações. E também nós temos ainda dois inquéritos que tendem a chegar ao fim, com toda essa cachorrada, com toda essa história, até o final do ano e, mesmo prazo, o ministro espera que até o final do ano chegue, então, a conclusão também, com a apresentação do relatório pela Polícia Federal, o inquérito das fake news, que também vai fazer seis anos, né? E depois o inquérito também das milícias digitais, que foi criado pelo ministro Xandão também. Para que vocês tenham ideia, pessoal, nós temos a investigação sobre o suposto golpe, nós temos a investigação sobre o inquérito das fake news, a investigação sobre as milícias digitais e também temos a investigação sobre a tal das joias, nas quais, na qual, na verdade, o caso, no caso qual, Jair Messias Bolsonaro foi criminosamente acusado, incriminado, pelo seu assessor de ordens, Tenente Coronel Cid. Aí vem dizer, não, mas ele foi torturando, não sei o que, parece simples. Felipe Martins passou pela mesma situação. O Anderson Torres também, a esposa com câncer, filha em casa, pequena e com um salário retido. Mesmo assim, não incriminou ninguém pra poder se beneficiar. Responde pra mim, você acha que a atitude de Cid foi certa? Aí, mas ele tava sob pressão e delação. Eu sei, não concordo com a delação feita em real preso. Não concordo. Mas incriminar um cara como Bolsonaro? Não interessa, você fala... Rapaz, nos próprios áudios, ele tá dizendo que incriminou Bolsonaro criminosamente, Pra poder se beneficiar e não pegar 100 anos de cadeia. Você imagina... Ele disse claramente, eu incriminei Bolsonaro pra poder não me fur mais do que eu já tô. Aí você acha que Bolsonaro... Por favor. Já não basta os militares, os coronéis, os generais. O general, por exemplo, do exército disse que, inclusive, fez a... Ou relembrar a Bolsonaro que se ele insistisse nessa sanha golpista, ele teria que prendê-lo. E o brother da aeronáutica disse, nossa, eu também estou fora dessa. Enquanto o da Marinha foi o único que, em tese, se prontificou a defender, então, os bem feitos, a lei e a Constituição. Dito isso, muita gente tá falando, não, porque Bolsonaro será denunciado até o final do ano, ele será preso até o final do ano. Desculpa, 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 desculpa. Essa conversa de que Bolsonaro vai ser preso até o final do ano, você conversa. Jair Bolsonaro não será preso, só será preso em uma situação muito extremada se houver um trânsito injulgado de um processo. Coisa que não vai acontecer. Ele vai ser reeleito em 26. Pode escrever, não é à toa que ele tá dizendo isso aí, não. Será reeleito em 26. Ocupará a cadeira presidencial. Mais uma vez. Aí eu quero ver os cachaças da vida babosearem, vociferarem, falarem tanta besteira. Aí nós vamos ver o sigilo de quem vai ser quebrado. Meus amigos, eu vou terminar por aqui, fico por aqui, mais tarde eu volto. Deixa o seu like. Você sabe que o Drex tá chegando. O curso de criptomoedas tá disponível no topo dos comentários. Adquira já esse curso, ele é de suma importância pra você. Você quer aprender a mexer com, seja Bitcoin, Ethereum, como dolarizar o seu patrimônio e não permitir que o Estado toque, as pátrias comunistas toquem o seu patrimônio. Não adianta deixar só na corretora. Você tem que aprender a colocar dentro de uma chave física o seu dinheiro virtual. E através desse curso, que é feito em vídeo, é feito escrito e também através de um grupo de letsa de autoajuda e múltipla ajuda, um ajuda o outro, mas também tem o doutor Marcos Falcão que tá ali ajudando pessoalmente e orientando cada um individualmente, tudo incluso na compra do curso, pessoal. Pra que você saiba e aprenda tudo, como fazer tudo. Vale a pena, pessoal. Adquira já. Topo dos comentários. Adquira seu curso imediatamente. E também, se você lembrar, meu amigo, presta atenção. Já lhe disse, eu não pego dinheiro de ninguém, de órgão nenhum, de empresa nenhuma, de multinacional nenhuma, de ONG nenhuma, de governo nenhum, de jornalista nenhuma, de imprensa nenhuma. Aqui, meu irmão, somos eu, Deus e vocês. Se você puder ser colaborador, ser meu colaborador e colaborador desse trabalho, eu peço a você que faça essa contribuição através do Pix, que tá na sua tela. doimaurofagundes, arroba gmail.com doimaurofagundes, arroba gmail.com Eu vou deixar a chave pica digitada também no ponto dos comentários, pra facilitar a sua vida na hora de copiar e colar. Show de bola, faça a sua contribuição, que seja um centavo, eu vou te ser eternamente grato. Meu muito obrigado, um beijo no coração, fica com Deus, e até breve. Tchau, tchau.